Deixa eu só primeiro parabenizar, acho que primeiro a coragem de Dodinha, sobretudo durante todo esse processo, acho que 15 dias, 20 dias para cá, praticamente todos os dias na rádio, havendo indagações, e é muito bom esclarecer, eu sou um dos defensores bizardos da cultura, desde que eu me entendo de gente, que eu estou no meio da cultura, eu, minha esposa, amigo Marcos, Radamés, desde, e sempre admirador de todos os laços, todas as vertentes culturais que a gente tem em Limoeiro. Primeira coisa a sinalizar é que bom que a gente teve tantos projetos, isso significa dizer que a gente tem uma gama, variedade, uma gama imensa de variantes culturais. Eu senti a falta do povo de terreiro, mas sinto-se reapresentado, a gente tem gente do artesanato, a gente tem pessoas ligadas a diversos segmentos culturais aqui, sinto a falta de outros, acredito também pelo fato de ser de manhã, muitos estão trabalhando, não puderam estar aqui. E o que o... Cadê ele foi embora? O Caio Coiote. O Caio Coiote pegou alguma estrada e saiu pelo mundo. Ele me falou, me chamou a atenção de uma fala, de uma frase dele, quando se fala em em questão técnica, de elaboração de projetos, em espaçamento jurídico, na legislação. O jurídico, ele não tem o sentimento do artista. Ele nunca vai ter o sentimento do artista. O sentimento do artista é outro. Então, ele, por exemplo, ele falou o seguinte, que a arte, ela tira a pessoa da escuridão para a luz. Não sei se vocês prestaram atenção nisso que ele falou. Tira a... Deixa eu ficar em pé, que eu não gosto de ficar de costas, não de lado, não. É mania de professor. Então, ele tira a pessoa da escuridão para a luz. Filosoficamente, ele falou de duas escolas, sem ele saber. Primeiro, ele utilizou, sem ele saber, sem o conhecimento científico, ele utilizou o filósofo Platão, quando no mito da caverna, ele dizia que as pessoas no fundo da caverna escura viam a luz que estava fora. Então, a luz era a luz do conhecimento. Vejam que ele não tem esse conhecimento, ou se tem, disse que não tinha ou não tem, mas ele, sem perceber, ele tem um conhecimento filosófico inerente à caminhada artística que aprendeu com a vida. Uma outra escola que ele utilizou no mesmo pensamento foi a escola iluminista francesa do século XVIII. Quando se diz iluminismo, se diz, de fato, clarear, iluminar a mente, iluminar através do conhecimento. Então, fazer com que as pessoas saiam da ignorância, que não necessariamente é a ignorância porque não sabe escrever, porque não sabe fazer o projeto, mas iluminar a mente para o mundo. É isso que o artista faz. O artista tem disso. Por isso que eu falei que nunca um advogado que não for artista, ele vai ter no sangue a arte. Nunca vai ter. Então, quando os juristas fazem o documento, essa sensibilidade eles não terão. Então, é por isso, por exemplo, que alguém citou o Zé Teté. O Zé Teté tem a arte, mas o jurídico ele não tem. Então, talvez falte, talvez tudo isso não teria acontecido. Primeiro, estamos na era do conhecimento. Então, é preciso que os dois lados, eles baixem a guarida para admitir, primeiro, que o artista que não sabe, ele vai ter que aprender. Ele vai ter que aprender, Zé. Então, você que vai para Recife direto e ganha projetos por lá, com o seu boi campeão pernambucano várias vezes, você sabe do que eu estou dizendo. Ele vai ter que aprender. O seu boi teve que se adaptar para poder ganhar em Recife. Então, aqueles saltos do boi, do caboclinho que a gente tem em Nimueiro, que é a coisa mais linda do mundo, em Recife vale quanto na pontuação? Zero. Então, para ganhar em Recife, ele teve que se adaptar e colocar outros personagens até conseguir ganhar. Então, o artista, sem fugir da origem, mas o salto não vale nada, que é a coisa mais linda do mundo, que só tem em Nimueiro, inclusive, esse salto. Isso. É o único no Brasil. O salto. O salto. Deixa eu... Na verdade, eu sou um grande defensor, mas deixa eu só fazer justiça. Não fui eu que propus, não. Na época, o vereador era Joãozinho. O Daniel está aí na época, já estava, o Osmo estava aqui na época. Mas a gente fica como defensor. A gente defendeu que houvesse incentivo financeiro para a criação da Liga dos Bois, para a manutenção e criação de um espaço. Inclusive, eu defendo que o Centro de Artesanato tenha um espaço só para a exposição permanente dos bois. com os estandartes, que já passou de 12, ele falou um número maior ali, 15, 17, que eu nem sabia que já tinha tantos, com bois na frente. Mas isso é uma coisa para se discutir depois. Mas o que eu quero concluir é o seguinte. Primeiro que o artista tem que aprender a fazer. Tem que aprender. Marca aprendeu. Marca é uma das pessoas hoje, em Nimueiro, que mais sabe fazer projeto. Sabe mesmo. Rosa, minha esposa, aprendeu a fazer projeto. Nesse projeto, agora, ele, Marco, Radamé, Neto, teve um dia que eu amanheci, no quarto, olhei de lado para a cama, eu disse, oxe, cadê minha mulher? Ela não dormiu em casa. Eu fui para a cozinha, não tem café da manhã. Cadê? Não está, não. Ela está onde? Estava fazendo projeto. Amanheceu o dia, ajudando quem não conhecia, não sabia fazer projeto. Então, foram 40 e tantos projetos, 29, 27 foram aprovados, com gente que chegava lá, só com um papel, e aí perguntava, você tem o quê? Ele tem esse papel aqui. Teve um senhor da linha, que ele é, inclusive, da Umbanda, não lembro exatamente o nome dele, ele é cego. Ele chegou com um papel lá, da casa. Ele, coitado, não via. Ele jogou o papel em branco, o papel com o tempo ficou branco. Aí ele disse, mas é para fazer. Não tem como, tem coisas que não tem como inventar, como fazer, e não foi feito. Mas, enfim, então, primeiro, essa meia culpa, eu acho que o artista tem que aprender. Serve de lição, também, para todo mundo, para que o próximo a gente procure. Se eu não sei, mas alguém do meu grupo vai ter que aprender. Bota alguém, olha, fulano, tem algum estudante no grupo, tem algum universo, sempre tem. Você vai ter que aprender a fazer isso aí. Por isso as capacitações são importantes de serem feitas. Mas também houveram uma coisa que eu achei importante, que o Marco falou. na criação de uma comissão de audiovisual para avaliar, não tinha um da área de cinema para fazer a avaliação. Talvez isso é uma coisa a se pensar para o próximo. Um não tinha. E não deveria ter nenhum que estivesse ligado com qualquer instituição aqui em Nimoeiro. É o companheiro... Como é seu nome? Pablo. Ele tem ligação direta com a instituição Galpão das Artes, cujo que consta, inclusive, no Instagram dele, que me mandaram alguém daqui na hora, dizendo que tem uma função lá, não sei o quê, no Galpão das Artes. Não estou dizendo que houve preferência de um projeto ou outro. Mas eu acho que a gente tem que fazer meia culpa. E uma terceira posição, Dodinha, que eu peço, é que tudo isso vai acabar quando a gente conseguir aproximar esse pessoal daqui, que tem muito mais, com esse pessoal que está aqui. Então, se a gente conseguir aproximar mais, ouvir mais, sentar mais perto, não sei como, você fez várias reuniões, mas talvez essa coisa de estar mais perto, de chegar mais perto, de ir mais para a cultura, de conhecer mais de perto as pessoas, de ir para os terreiros, de ir para os bois, de conhecer, talvez isso ajude muito. Entende, vereador, o que eu quero dizer? Porque quando a gente escuta mais, a gente aprende mais. Mas fica o aprendizado. Foi o primeiro, não é? Fica o aprendizado. Foi o primeiro, a primeira lei, Paulo Gustavo. E outra coisa, nem todo mundo podia ganhar. É mesmo que você entrar no campeonato, e só vai ter um vencedor no campeonato. Onde o Palmeiras foi campeão, só tem um. Tem lá um bocado de time rodando, rodando. Não fui um. Então, era impossível que todos os projetos da cidade fossem contemplados. Impossível. Como não foram. Eu acho que fica... A mensagem que eu quero dizer é essa. Então, como eu falei, primeiro, parabenizar a Dodinha pela coragem de ter vindo, mesmo apesar de tudo, até, como ela fala, até de ameaça que recebeu, de ter vindo para cá e colocar a cara. Se não vem, é pior. Se não vem, dá aquela ideia, não é? Fugiu, errou, estava errada, veio. Com erros e acertos, foi feito. Assim foi feito. Quem entrou com os recursos, não sei como é que está o processo, se já foram avaliados os recursos. Alguns erros pessoais aconteceram. Eu falo com relação à questão racial, que a cidade inteira comentou, que é uma amiga particular minha. Gosto demais, talvez, não sei, tenha errado algum motivo, não sei, gosto demais dela. Inclusive, teve na exposição. É uma das grandes artistas que a gente tem em Moeiro. Cada trabalho maravilhoso. mas que sirva de lição para o próximo, na Aldi Blanc que venha, na Paula Gustavo que venha, a gente deixar, se a gente deixar tudo mais claro, se a gente trouxer esse povo para dentro, juntar, Dodinha, vamos juntar esse povo, porque o artista, o artista, ele vive, ele quer o reconhecimento. Eu aposto com você agora. se o reconhecimento para muitos artistas é melhor até do que o dinheiro no final da apresentação. Mas o dinheiro é necessário. Ninguém vive sem dinheiro. E hoje o dinheiro, ele é disponibilizado por esses editais, que não tinha. No passado, quem começou a fazer teatro aqui, o Marco sabe disso, era de porta em porta, chegando na Carra Primor, me dá 50, chegando, sei onde, me dá tanto. Chega aqui na Câmara de Vereadores, me dá tanto. Não é, Zé Newton, me dá tanto aí. Hoje temos editais para concorrer e ganhar e promover o seu projeto. Lembrando que esse dinheiro não é o dinheiro, ah, vou dar o dinheiro. Não, é o dinheiro que tem que ser dado depois que você apresenta o projeto e faz bem feito. Então, vamos, não sei se vocês concordam totalmente comigo, mas eu acho que a gente tem que partir para isso e juntar, juntar a cultura, juntar a secretaria, juntar o conselho de cultura, botar na mesa, está errado o quê? Você quer o quê? Vamos discutir aqui. Porque é muito melhor discutir aqui do que a gente está no rádio falando e não vir aqui. Obviamente, muitos não puderam vir porque estão trabalhando. Eu cito o caso, por exemplo, de Radamesh, que foi citado, está dando aula no Seru, não veio. Tem outros e outros, acredito, que poderiam estar aqui, fariam os seus questionamentos, mas a explicação foi feita. Então, eu queria, mais uma vez, parabenizar e desculpe que peguei muito tempo. Obrigado.